Mostra até onde você vai Força nos pés, vem a TV, é coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder, pura disposição Me chama que eu vou, se é pra tá 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 também tô Na sociedade chegou já sambou, swingou Paxi que paxi que paxi que Mostra até onde você vai Mostra até onde você vai Tchau Tchau